Parece que deu tudo errado Você até tá machucado Mas Deus está te vendo A tua história será linda Ele está escrevendo Não existe vitória sem luta Lembre que quando você chora Deus escuta E sempre vem te socorrer E não te deixa nem por um segundo Tem nas suas mãos o controle de tudo E mesmo tendo que governar o mundo Ele não esquece de você Deus te vê quando todos te abandonam Deus te vê se alguém te decepciona Deus te vê e enxuga as suas lágrimas Ele te vê e o melhor pra te preparar Deus te vê mesmo quando não percebes Ele te vê quando amigos te esquecem Ele te vê e estende suas mãos Ele te vê e peleja por você Não existe vitória sem luta Lembre que quando você chora Deus escuta E sempre vem te socorrer E não te deixa nem por um segundo Tem nas suas mãos o controle de tudo E mesmo tendo que governar o mundo Ele não esquece de você Deus te vê e se alguém te decepciona Deus te vê e enxuga as suas lágrimas Ele te vê e o melhor pra te preparar Deus te vê mesmo quando não percebes Ele te vê quando amigos te esquecem Ele te vê e estende suas mãos Ele te vê e peleja por você Ele te vê quando todos te abandonam Ele te vê se alguém te decepciona Ele enxuga as suas lágrimas Ele te vê e o melhor pra te preparar Ele te vê mesmo quando não percebes Ele te vê quando amigos te esquecem Ele te vê e peleja por você Ele te vê e peleja por você E peleja por você E peleja por você Por você Por você Por você Por você Legenda por Sônia Ruberti